É, o jornalismo tá difícil, viu galera? Tá difícil. Tô fazendo propagandinha de usar celular, pessoal. Tapar buraco, encapeamento não, né? Encapeamento não... Não tem não, né? Encapeamento também salva a vida. Terceira faixa, pista dupla. Ai, vamos se mexer, via Bahia. Vamos se mexer, via Bahia. Vai espantar a chuva, dona Maria. Vai espantar a chuva, dona Maria. Vai ele aí, galera. É ele. Espantar a chuva, dona Maria. Ei, dona Maria, viu? E aí, vamos lá. Olha o Bahia, o Bahia tá pensando Se ele vai atravessar Ei Bahia Essa cara soa de coragem, me deu até preguiça Olha ele lá galera, olha já cedo no tranco Nos tranco e nos barranco galera, nos tranco e nos barranco galera Nos tranco e nos barranco Nos tranco e nos barranco A galera aí Vem fazendo L Fica aí preso na rotatória Sem conseguir cruzar a rodovia Vai bandi morto Ai seu Zé Não tá naquela tomação de banho também não Esbagador de cimento aí Não tá naquela tomação de banho também não Ô jovem Deus abençoe Bananinha pra não dar cãibra É o jornalismo da GQE hoje tá Será que já caçaram a concessão da Das rádios de GQE Jornalismo Sabe que é democracia né Democracia né Sabe que é democracia né Eles estão começando a fazer jornalismo agora Sete horas da manhã A gente já tá acabando Já tá na hora do almoço Estou apagando de cartão aí no acostamento galera Aí embaixo da carreta aí não sobra nem bosta Tá passando uns encanamentos aí pessoal Do lado Esquerdo aí Não sei se é encanamento de gás Os encanamentos mais finos Aí foi pro acostamento pessoal O motor Onde quer que eu vá Não se vá Você viu o Leonardo de capa ali A Gisele na garupa Sem capacete Não se vá 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 Não me abandone por favor Ó Ó Buraco e mais buraco Não se vá Não se vá 246 até feira Galera Feira Tá ruim de jornalismo Vamos ver se eu Tirar um pouquinho o cabo do Vamos ver se eu Vamos ver se eu Vamos ver se eu Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, tá vendo a canaleta de chuva aí do lado direito, pessoal? Tá vendo quando tem um acostamento a distância que ela fica? Aí não tem perigo, pessoal. Então, vai naquela gambiarra que eles fizeram de acostamento como terceira faixa. Tá vendo ali do lado direito a canaleta de chuva, pessoal? Só que aqui não tem um acostamento como terceira faixa. Onde eles fizeram... Não precisa ser um gênio mestre, pessoal. Um formado em Harvard, não sei o que das quantas, na faculdade de Harvard, né? Brá, 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 brá. Um gênio da lâmpada, pessoal, pra saber que aquela gambiarra que eles fizeram lá... Aquela gambiarra que eles fizeram ia causar acidente, pessoal. Ia causar acidente. Já viu que tá? Isso vai dar merda, galera. Isso vai dar merda. Vai dar merda, galera. E foi o que aconteceu. Vai dar merda, galera. Vai dar merda. E foi o que anda acontecendo e não é de hoje, pessoal. Não é de hoje. Já perdi a conta de quantos eu vi tombado dentro da canaleta de chuva. Tá causando acidente, tá causando acidente. E ninguém não toma providência. Nem as autoridades, nem a concessionária, nem a INTT que fiscaliza. Ou será que a INTT não tem as informações de acidente na BR-116 no estado da Bahia? Suar порядrica? Chuang. Estimado. E aí ação? Vamos lá. Olha o serviço, pessoal, de tampa buraco no acostamento. Dá uma olhada aí pra você ver, pessoal. Olha aqui. Será que eles não ficam com vergonha de fazer um serviço desse, pessoal? Esfarela tudinho, pessoal. Mas por que que tá acontecendo isso? Aonde tá o erro, galera? Aonde tá o erro? Aonde tá o erro, galera? 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 Vai, soberano. Vai, soberano. Parou, galera. Parou. 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 Dá uma olhada, galera. É o que nós sempre fala da mesma palavra. Cadê a bendita da terceira faixa? Isso porque no sabadão já cedo, sete horas e três minutos, galera. E quando a gente fala dos políticos, que os políticos é uma vergonha, pessoal. Mas mais vergonhoso é o cidadão que vota neles. Mas mais vergonhoso é o povo que vota, pessoal. Vota neles. Eles são responsáveis pela situação que o país se encontra em todos os sentidos, pessoal. Os políticos que são responsáveis. Se falta saúde, quem que é o responsável? Político. Falta segurança, quem que é o responsável? Os políticos. Infraestrutura, os políticos. É eles que têm o dinheiro na mão, pessoal, pra trabalhar pro povo. Eles são empregados do povo. Eles são empregados do povo, galera. Empregado, empregado. Só pra aliviar o que chegar lá na Serra do Mutu, galera. Ó, os buracos. Que aí pega a terceira faixa e vai embora. Então, o povo colhe, pessoal. Que planta. E essa é a vida da gente. A plantação da gente vem conforme vai ser a colheta. Conforme o que você plantar, é o que você vai colher depois. Não tem... Não adianta você falar que vai plantar jabuticaba e vai nascer melancia. A gente não vai. Eu plantei um pé de feijão, vai nascer um pé de milho. Não vai. Mas que pode sobrar, nascer aí, sobrar pro povo aí, é o sabugo. Sobrar aí é o sabugo do milho. Que que é, Jaguacuara, galera? Luiz Coutinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Mas é isso aí galera, um abraço aí, que Deus abençoe, boa semana, bom fim de semana, sete horas e sete minutos. Vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e quatro, que é novidade né, tá por aí galera. Que é novidade né, volta por aí na Serra do Mutu galera, é só lá que vai esparramar esse trânsito aí. Mas caso você precisa sair no acostamento pessoal, não se preocupa não aí ó. Top né, tem espaço aí tranquilo galera, você se lascar aí no meio da terra. Um abraço aí pessoal. Tchau. 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 Tchau.